E eu que pensei que tinhas esquecido Todas essas coisas que eu já te pedi Todas as canções que eu te escrevi Então me dê conta que estavas ali Trazendo a memória diante de ti Nada esquecido do que te escrevi Mas tu me conheces E é tua decisão E a seu tempo me darás o que é melhor Todos meus anseios têm a tua cor Têm a batida do teu coração Eu não quero nada sem tua direção Todos meus anseios são de ti, Senhor Têm a tua essência, têm tua paixão Não me importa nada, só o teu favor E eu que pensei que tinhas esquecido Todas essas coisas que eu já te pedi Todas as canções que eu já te escrevi Então me dê conta que estavas ali Trazendo a memória diante de ti Nada esquecido Do que te escrevi Mas tu me conheces E é tua decisão E a seu tempo me darás o que é melhor Todos meus anseios têm a tua cor Tem as batidas do teu coração Eu não quero nada sem tua direção Todos meus anseios são de ti, Senhor Tem a tua essência, tem tua paixão Não me importa nada, só o teu favor Todos meus anseios são de ti, Senhor Todos meus anseios têm a tua cor Tem as batidas do teu coração Eu não quero nada sem tua direção Todos meus anseios são de ti, Senhor Tem a tua essência, tem tua paixão Não me importa nada, só o teu favor E eu não quero nada sem tua direção 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 Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual No céu Uma estrela então brilhou E eu Escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor É muito mais Do que eu pude imaginar Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Não é meu mal É meu coração Querendo te encontrar Me lembro bem A primeira vez Se eu te olhei Nos teus olhos Nos teus olhos Me lembro bem Me lembro bem Meu coração Querendo te encontrar Me lembro bem Me lembro bem Meu amor É muito mais É muito mais O que eu pude imaginar Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Se uma lágrima cair no meu olhar Do meu olhar Não é meu coração Não é meu coração 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 Eu precisava de um milagre Quando tudo parecia escuridão E quando mais eu precisei A tua mão me alcançou E um milagre vi você fazendo em mim Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou Mas a Tua poderosa mão, a Tua poderosa mão Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas de Deus Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz Para a minha geração, um milagre Eu precisava de um milagre Quando os homens não puderam me atender Oh, um milagre Eu precisava de um milagre Quando tudo parecia escutão E quando mais eu precisei A Tua mão me alcançou E um milagre vem você fazendo em mim Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou Mas a Tua poderosa mão A Tua poderosa mão Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas de Deus Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz Vamos para a minha geração Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas de Deus Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz Para a minha geração Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas de Deus Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz Para a minha geração Um milagre Um milagre Estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei Minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Dê o brilho Dê o brilho Do primeiro amor Não quero que em mim se perca O desejo de Te adorar Vem, Senhor Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra Te adorar Quero o ser Seu bom perfume Primeira essência Teu jardim particular Estou no meu jardim Estou no meu jardim Minhas raízes Minhas raízes Desejo de Desejo de Te adorar Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor E me resgata Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Te adorar 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 Vem, Senhor 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 Te adorar Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Senhor Vem, Senhor Que me resgata Todos os dias Só pra Te adorar Vem o cem Seu bom perfume Primeira essência Teus jardim particular É Acho que vou chorar É Quando eu te olhar É Um clipe em minha mente vai passar É É Valeu acreditar É Suportar e esperar É Nosso amor será pra sempre Será só bênção Nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Em tudo aprenderemos Meu amor O nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo Mel e a flor Deus confirmando Esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda nossa vida Vamos lembrar Que Deus o abençoou Que Deus o abençoou Valeu acreditar Valeu acreditar Que Deus o abençoou Que Deus o abençoou Lá Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda a nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda a nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Eu quero te agradecer Meu Pai Celeste Por tudo que Tu tens feito a mim Morreu na luz em meu lugar Para dar-me salvação Ninguém teve um amor assim Toda vez que eu entro em Tua presença Não consigo parar de Te adorar Cada vez que eu entro em Tua presença Minha vida te entrego Minha vida te entrego Tu és Deus Todo poderoso Deus Tu és Deus Todo poderoso Deus É um grande leão Da tribo de Judá Tu és Deus Todo poderoso Deus Tu és Deus Todo poderoso Deus Tu és Deus Todo poderoso Deus É um grande leão Da tribo de Judá Tu és Deus Todo poderoso Deus E hoje eu tenho nova vida Estou firmado em Ti Tu és minha rocha inabalável Tu és minha rocha inabalável Sei por onde quer que eu vá Tua mão é sobre mim Me ajudando a caminhar Toda vez que eu entro em Tua presença Não consigo Não consigo parar de adorar Não consigo parar de adorar Toda vez que eu entro em Tua presença Minha vida te entrego Minha vida te entrego Tu és Deus Todo poderoso Deus Tu és Deus Todo poderoso Deus É um grande leão Da tribo de Judá Tu és Deus Todo poderoso Deus Toda vez que eu entro em Tua presença